Hoje eu vou quebrar todos os mitos da nova versão do Minecraft A1.21 São mitos que você jamais viu antes O número 38 eu tenho certeza que vai explodir a sua mente Esse daqui é o vaso decorado E esse sou eu com um arco e flecha Será que é possível quebrar um vaso usando uma flecha? Bora ver em 3, 2, 1 e... Oh, isso daqui é possível! Tá, realmente isso daqui é muito interessante Mas será que também é possível utilizando uma besta? Olá, 3, 2, 1 e... Também é Existe um mito onde um foguete consegue quebrar o vaso Ah, deixa eu ver se isso daqui é possível E, cara, como assim? Realmente é possível quebrar vasos apenas utilizando foguetes Muito esquisito Existe um mito que diz que eu posso quebrar vários vasos de uma vez Bom, o primeiro teste vai ser com 2 vasos E sim, ele quebrou 2 vasos Mas agora pode haver com 3 vasos Ele quebrou também 4 vasos empilhados E, cara, não é possível 5 Ah, fala sério! E agora, por último, a gente tem aqui uma torre gigantesca De não faço ideia de quantos vasos tem aqui Mas tem bastante Mas se eu colocar um foguete bem aqui Se liga só na quantidade Isso daqui realmente foi muito satisfatório Recentemente foi adicionado uma armadura para cachorro Mas uma coisa que todo mundo sabe É que se tiver no ejetor armaduras Eu consigo estar colocando Mas agora, será que a mesma coisa funciona aqui com o cachorro? O mito diz que sim Então a armadura aqui dentro Bora ver, 3, 2, 1 e... Ah, não Não funcionou Esse mito é totalmente falso Se o cachorro estiver com armadura e você quiser tirar É necessário uma tesoura Será que isso é verdade? Deixa eu ver Ih, realmente é Ah, isso daqui é interessante Foi adicionado um novo mob do Minecraft Que é o Breeze Ou se você prefere o nome em português Vortice Mano, mas que nome é esse? Mas o mito diz que o Breeze Consegue estar apagando todas as tochas existentes Então vamos ver qual é que é Vai dar um ataque aí e... Oh, oh, calma aí Ele realmente apaga, véi Que bizarro Ah, isso sim é muito diferente O Breeze consegue acionar alavancas Bom, bora ver qual é que ia Vou ficar aqui de cima da alavanca aí Rapaz, ele abriu e foi embora E já portas normais Como a de madeira Será que ele consegue estar abrindo? Deixa eu ver e... Rapaz, que isso? Não só abre com o Fast, mano Totalmente verdade Que bizarro Esse é o novo item Um projétil de vento Como o próprio nome diz Ele projeta, vem Mas existe um mito Que fala que a gente consegue Vazer o MLG com essa coisa aqui O MLG é feito normalmente com água Ou pode ser utilizado Outros blocos pra vazia o MLG Bora ver se é verdade Em 3, 2, 1 e... Ah, não funcionou? Tá, talvez se eu chegar um pouco mais perto do chão Uou, uou, uou Calma aí Cara, por que que eu não tomei dano? Tá, essa parada aqui é bem bizarra E funciona melhor que qualquer outra coisa Será que é possível pular mais de 8 blocos utilizando vento? Esse mito diz que sim Mas vamos testar aqui, ó Primeiro bloquinho Pô, a gente já passou fácil 2 blocos Ó, beleza A gente subiu de boa 3 blocos e... Ué, por que que eu não subi? Na verdade eu posso combinar Ou seja, jogar o pulo e também o vento Aí eu passo aqui de 4 blocos Também passo de 5 6 blocos Que isso, cara? Não, 7 blocos E chegamos aqui no rosa Que são 8 blocos de altura Não, eu quero ver o próximo aqui Que tem 10 Então vamos lá É 3, 2, 1 e... Ah, não chega Ou será que eu fiz errado? Bom, se eu utilizar mais de um eu consigo Mito verdadeiro Agora existe um novo comando Que eu consigo colocar qualquer item na minha cabeça E sim, eu tô com um barco colado aqui E pode ser coisas mais legais Como por exemplo um osso Só que em vez dele ficar realmente em cima da minha cabeça Ele vai ficar na minha boca Se eu fosse um cachorro Bom, que tal então colocar uma bandeira? Cara, é muito esquisito ficar com a bandeira em cima da cabeça Tô me sentindo pillar Olha o jeito que fica atrás, mano É muito bizarro Não, eu quero ver Se eu colocar uma tocha... Ai, que bonitinho Haha, fica todo fofinho, véi Bom, que tal então um girassol? Exatamente, um girassol na minha cabeça Tá mais parecendo só um sol mesmo Será que o Breezy é invencível a flechas? Bom, se você ficou nessa dúvida Sim, você não consegue necessariamente atirar uma flecha nele Até porque toda flecha atirada vai ser rebatida Bom, se eu atirar uma flecha bem em cima da cabeça dele Uou, 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 calma aí Ah, você vai ter um efeito bem bugado Tá tudo bem aí com você, meu amigo? Esse esquisitinho é um novo mob chamado Tattoo E com o pincel é possível você remover o casco dele? Sim, isso daqui são escamas de Tattoo Com essas escamas é possível criar a armadura pro cachorro Mas é, a teoria do pincel aqui é totalmente verdade Eu só não entendi quando que acaba Até então parece infinito Mas será que é possível utilizar um dispenser pra isso? Bom, eu vou encher aqui de pincel E pegar uma alavanca E bora ver qual é que... Uou, 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 calma aí Realmente funciona? Imagina só as farms que vão ser possíveis mais pra frente É possível rebater o ar que o Breezy joga em você? Bom, deixa eu tentar isso daqui e... Ah, realmente funciona Ah, isso daqui é interessante Até que é bem fácil, né? E vem me atacar o seu bobão Toma aí É possível pintar a armadura com o seu cachorro Bom, pelo menos é o que o mito diz E bora ver qual é que é Vamos lá e... Ah... Não, não é possível Só dá pra pintar realmente a coleira É mesmo, porquinho? O lobo normal do Minecraft não sobrevive a uma explosão de TNT Mas esse cachorro aqui é o Pitoco E ele tá com sua armadura protegendo ele Será que ele vai ficar resistente a TNT? Pelo simples fato de ter a sua armadura e... Ah, ficou Ou seja, a armadura realmente protege seu cachorro Isso é um tatu E já isso é um olho de aranha Você sabia que tatus adoram um olho de aranha? Bom, pelo menos é o que esse mito diz E bora ver qual é que é Pera aí, ele tá me seguindo? Ah, ele tá me seguindo, cara Por que eu tenho um olho de aranha? Ah, pelo que eu sei dá pra reproduzir eles Usando olhos de aranha também E aí, dessa coisa vai nascer um tatuzinho Mas isso se dá ao fato que o tatu na vida real Consome insetos e também frutas Ah, apesar de ser bem estranho a mojã que tá certa Esse é o spawner comum do Minecraft Já esse é o novo spawner No spawner artigo a gente consegue tá colocando qualquer mob pra tá spawnando Mas será que nesse novo aqui também é possível? Uou, uou, calma aí É possível sim, se liga só Tem um creeperzinho ali dentro Ah, e uma curiosidade Ele não precisa tá de noite pra tá spawnando A qualquer momento vai spawnar aí Tipo assim, muitas e muitas vezes Será que é verdade que os tatus têm medo de você? Bom, se eu colocar aqui no survivor E dar um pulo aqui perto deles Olha só Eles ficaram todos encolhidinhos, cara E sim, é só eu ficar quietinho que eles vão sair Mas se eu der um pulão aqui de novo perto deles Olha só Eles vão ficar todos com medo e virar uma bolota Será que a flecha consegue tá atravessando os novos blocos de cobre? Mano, eu duvido muito Aí bora ver qual é que é Ó, esse primeiro bloco é um pouco vazado Deixa eu ver E... não, não atravessa Já na porta tem alguns vãozinhos Vou virar bem ali no meio E... não, atravessou E já essa daqui é a trap door Deixa eu pegar ali E... não, atravessou também Ou seja, mito nada a ver E totalmente falso Bom, se você pegar uma bigorna em nomear uma etiqueta Com o nome Jebby Você vai ter nada mais nada menos Do que uma ovelha brilhante Isso é mais antigo do que esse village aqui Mas tão dizendo por aí Que existe uma lã arco-íris Igual essa ovelha E a única coisa que você tem que fazer É colocar essa lá no meio E em volta Colocar todas as cores Eu não sei qual ordem Mas... bom Essa eu acabei colocando errado Será que tem que inverter alguma coisa? Ou isso daqui é totalmente falso? É, pelo visto é Essas daqui são todas as crafting tables do Minecraft Mas se eu disser pra você que existe mais uma agora E ela se chama bancada automática Assim, comparada Ela é bem diferente das outras Clicando nela Tem essa opção de você criar um craft Mas se a gente pegar essa craft E combinando com um funil E também baú E fazer um formato aqui, ó De armadura Vou encher esse baú de diamantes Aí o diamante vai descer pro funil E ir direto pra essa craft E aos poucos ela vai preencher no local E a gente pode ir tá craftando E é claro Se eu pegar uma alavanca Olha só o que acontece Simplesmente vai começar a sair Um monte Mais um monte de peitoral Cara, isso daqui é muito Mas muito bizarro Mas dá pra fazer muita coisa, hein Você sabia que o meu lobo Tem mais vida do que um lobo aleatório? Bom, bora testar Se eu der uma espadada Esse lobo aqui já era Mas agora o meu lobo A gente precisa de duas ou mais espadadas E na verdade precisa de bem mais Pizarro, mas até que faz sentido Bom, armaduras em lobos A gente já sabe, né Mas e a armadura no bebê lobo? Será que é possível? Vem aqui bebê lobo Foge de novo Deixa eu ver e... Ah... Não Não é possível Mito totalmente falso Se você entrar no menu Do seu Minecraft A gente tem várias coisas, né Tem a opção de você criar Um mundo sozinho Jogar com seus amigos Até em servidores Mas você já reparou bem Essas letras amarelas Que estão escritas? Bom, diz um mito Que agora é possível Você tá removendo Tudo que você precisa É vir em opções Acesibilidade E procurar pela opção Ocultar textos iniciais E aí depois que você ativou isso Bom, não vai ter mais Aquelas letras amarelas O morcego do Minecraft Se parece com isso aí Quer dizer, parecia, né Porque a partir de agora Ele é desse jeitinho aqui Muito mais foco E mais modelado E se você ficar na dúvida Se ele serve pra alguma coisa Não, ainda não Só tá bonitinho É possível pegar o novo spawner Utilizando uma picareta Com toque suave Não é isso que a gente Vai tá descobrindo Mas uma coisa que dá pra perceber É que demora muito Bom, mas com esse comando Vai ficar mais fácil Bom, mas com esse comando aqui Vai ficar mais fácil Caraca, e mesmo assim Tá demorando muito Pra quebrar o bloco Depois de muito Mais muito tempo É, não acontece nada O personagem desse bloco Realmente não dropa E demora muito Por ser bastante resistente Tem um mito que diz Que o Tatu não morre De dano de queda Então Tatu, vamos lá Deixa eu ver qual é que é E rapaziada Ele morreu Será que tem que ser Quando ele tá todo encolhidinho? Bom, agora ele encolheu Chegou até o show e morreu Mano, mito totalmente falso Esse daqui é o bloco de tu Dá pra gente perceber Que agora tem muitas variantes E todas elas são feitas Dentro do cortador de pedras Então se você tiver alguma dúvida Sobre esse mito Realmente é verdade Dá pra fazer muita coisa diferente Inclusive eu tenho que confessar Que são blocos muito bonitos Vou fazer muita coisa com eles Com esse comando É possível deixar o Minecraft lento Mano, calma aí Eu tô todo em câmera lenta E não é só eu não Liga só isso Tem aqui o Aron Goll Em câmera lenta Esse village aqui também Que bizarro Será que dá pra deixar O mais lento ainda? Deixa eu ver Nossa, eu deixei no mínimo Pra vocês terem ideia Eu não consigo mudar Minha tela rapidamente Então aí, se eu der um girão Desse jeito Dá pra eu vir girando Oh, eu tô girando Que coisa bizarra, velho Pulando assim Parece que eu tô na lua Sei lá Mas agora se eu usar o inverso Eu vou aumentar Nossa, eu deixei o Minecraft super rápido Ah, esses porcos Eles tão voando Cara, aí tem os villagers Aqui, ó Indo de um lado pro outro Olha o Aron Goll Meu Deus do céu Aparentemente nessa história Eu não fico rápido Mas os mobs sim Agora nesse Aron Goll É onde que você tá correndo Rapaz, tá com medo de mim, mano Ah, que bizarro Tá, se eu bater nesse Aron Goll Nossa, é O próximo mito Vai ser de congelar o tempo Ou seja Se eu pegar esse villager E jogar ele daqui de cima E colocar esse comando Olha só isso Ué, calma aí Eu caí O villager tá paralisado no ar E sim, eu posso tá dando nele Mas aí a gente pode ver as outras coisas Que estão paralisadas dentro do Minecraft Como por exemplo Essa vaca Esse Aron Goll Aqui, né E também as outras coisas do Minecraft Mas só colocar o comando aqui de novo Que eles voltam ao normal Porém nesse modo A gente pode fazer muitas coisas Como por exemplo Jogar flechas Até porque tudo fica paralisado dentro do Minecraft Então a flecha também E com isso eu posso colocar várias e várias flechas Na direção desse Aron Goll Não só isso Mas eu posso colocar TNTs Que ao mesmo tempo acender E não Elas não vão tá explodindo Se quiser na mesma teoria Eu posso colocar Creepers E tá acendendo os Creepers Que tal então um pouco de poção de dano Meu Deus Olha a escultura que tem aqui Que bizarro Mas colocamos o comando inverso E agora sim vai cair um monte de coisas aí no Aron Goll E obviamente ele não sobreviveu Mas o que é legal ficar paralisando o tempo é O escudo agora ele tem uma nova animação E agora por onde você olhar O escudo vai junto com sua mão Você vai pra lá Você vai pra cá Vai pra cima E seu bracinho vem junto Assim é uma coisa legal E ao mesmo tempo realista Então pra cima e pra baixo O seu escudo mexe junto com sua mão Existe um mito que diz Se você tiver com uma abóbora na sua cabeça Você não vai tomar dano do espelho tema Vamos ver se é verdade em 3, 2, 1 E é totalmente mentira Vou enganar Agora no Minecraft Se você nomear aqui um slime Toda vez que você matar ele Os slimezinhos também vão ficar com nome Cara isso daqui é totalmente verdade Se liga só Tem vários pequenos Carlos por aqui Logo de cobre todo mundo sabe que oxida Ou seja Com o passar do tempo Ele vai ficando cada vez mais oxidado Até chegar na sua forma final Mas o mito diz que os novos blocos não fazem isso Tá eu vou colocar aqui todos os blocos de cobre Que eu consegui tá encontrando E bora ver se é verdade ou não Ah galera até agora Por exemplo a porta não aconteceu nada Trap door Essa lâmpada Sim acredito se quiser Isso daqui é uma lâmpada Bom realmente não tá acontecendo nada Eu vou deixar durante um bom tempo aí E bora ver qual é que é Acabamos de confirmar Isso daí é verdade Uma etiqueta nomeada como dinner pony Serve pra deixar qualquer mob do Minecraft Em ponta cabeça Bom você já deve saber disso né É muito engraçado Mas será que funciona com os novos mobs? Bom primeiramente o Breezy e... Olha isso mano funciona É fica bem... Sei lá ele tá parecendo uma lula E agora com o tatu para ver qual é que é Funciona também Os dois de ponta cabeça Será que o novo spawner é resistente a TNTs? Bom pra gente fazer um comparativo Eu vou colocar aqui o antigo O spawner que todo mundo conhece dentro do Minecraft E se tiver explosões é claro ele some Já esse novo eu vou colocar a mesma quantidade de TNTs Acender todas elas em volta E simplesmente ele é resistente Então não ele não explode Tem um mito dizendo que a Enderpearl mudou de som? Ah eu tô bem curioso pra ver se mudou mesmo Então vamos lá 3, 2, 1 e... Uou, uou, uou Calma aí Vocês ouviram isso? Eu vou jogar de novo Só que bem mais longe Se liga só no barulho Calma Esse foi o barulho comum Mas esse outro é diferente Eu não sei Tá bem parecido mais com o Enderman Ou seja Dois somzinhos aí Muito mais muito legal Esse é o bloco de grade do Minecraft E ele parece ser um bloco Que é bem vazado Como se fosse um vidro Então por isso eu vou colocar um village Dentro desse barco E vou levar ele direto dentro desse bloco Então vamos ver se ele vai tomar dano ou não E não tomou dano Aí o village consegue ficar tranquilamente dentro desse bloco Se você colocar um bloco aleatório em cima de um beacon É claro que a luz dele vai estar tampando Pode ser de um bloco ou dois blocos Você vai tampar Mas agora uma curiosidade Se você colocar esse bloco Bom, ele não tampa Além de não sufocar os mobs Dá pra você decorar aí o seu beacon com esse bloco É bizarro né O próximo mito Ele é embaixo da água Que diz que o Breeze Ele consegue sobreviver debaixo dela Bom, automaticamente se o Breeze ficar embaixo da água Ele sobe Mas com esse comando Ele vai ficar paralisado Tá, bora ver qual é que é Será que ele vai começar a tomar dano ou não Ih, se liga só Ele tá começando a ficar sufocado Ou seja Ele não consegue sobreviver debaixo da água E agora Se eu colocar aqui o Tatu Qual é que é? Bom, se eu coloco ele normalmente Se liga só O que ele faz? Ele vai flutuando até a superfície O homens que fazem isso É um indicativo pra ele estar sufocando Ô, ô, ô Se liga só Tadinha dos Tatu, véi Mas é Mito totalmente falso Eles não sobrevivem debaixo da água Se eu vim aqui na nova estrutura do Minecraft Tem um mito muito grande aqui dentro Disse por aí que existe salas secretas E parece mais como se fosse um quarto Normalmente ele fica escondido atrás dessas lâmpadas Bom, o jeito é testar Então vamos quebrando aqui todas as luminárias Até encontrar esse quarto secreto Aqui não tem Aqui também não Opa Calma aí, o que é isso? É uma porta e realmente tem um quarto Caraca, tem uma cama aqui e um baú Botado de esmeraldas Quem será que viveu aqui dentro? Será um villar? O próximo mito envolve também essa estrutura E ela diz que tem uma árvore aqui dentro Bom, entrando no modo espectador É mais fácil da gente dar uma olhada Pra ver se realmente existe alguma árvore Uou, uou, uou Calma aí, realmente tem? Cara, olha isso Existem umas árvores aqui dentro Bem bizarro, né? Se você colocar alguns potes no chão Você pode estar escondendo alguns itens Exatamente Você pode colocar itens aqui dentro desses vasos E pegar quando você quiser E pode ser quantos itens você quiser Você pode até mesmo colocar um pote Dentro de um pote O mito dessa atualização é que existe dois novos tipos de item E pra minha surpresa realmente é verdade Dentro desse baú a gente tem aqui a vaga de breeze E também esse núcleo pesado E esses dois itens se você colocar dentro de uma crafting table É possível criar nada mais nada menos do que um machado Bom, pelo menos é o jeito que tá traduzido Mas isso daqui pode ser uma massa Ou até então um martelo Ainda não se sabe ao certo do que você pode estar fazendo com essa arma Mas assim, quebrar blocos mais rápido você não quebra Mas só sei que ele é extremamente forte Podendo até matar um mob com um golpe só O que será que ela vai fazer lá no futuro, hein? O próximo mito promete ser o melhor de todos Você primeiramente tem que vir aqui num bioma de gelo Vazer um buraco dois por dois Com cinco blocos de profundidade Bom, agora aqui embaixo você coloca pogueiras Alguns vasos aqui em cima E agora você pega um livro Bom, agora você pega um livro com pena E joga aqui dentro Só esperar aqui alguns segundos Que agora quando você pegar esse livro E abrir ele Quando você abrir Você vai se inscrever no canal Esse vídeo chegou ao fim Se você aprendeu alguma curiosidade com esse vídeo Se inscreva aqui no canal É de graça e vai me ajudar muito